Olá! Queres empreender com hortaliças orgânicas, mas não sabe, não tem dinheiro, não tem como começar, como empreender? Não se preocupe, eu vou apresentar uma alternativa muito viável para você. Você só precisa assistir esse vídeo até o final para você ficar por dentro de boas informações. Eu sou Jovem Santos, o mentor da Horta Orgânica. Uma alternativa viável que você pode recorrer é buscar um crédito através dos agentes financeiros. Quem são esses agentes financeiros? Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Estado, Banco do Nordeste, até a Caixa Econômica Federal também faz financiamento para o produtor rural. Dentre outras, muitas outras linhas de crédito para o produtor rural, desenvolver a comunidade, gerar emprego e renda, eu apresento o PRONAF. E o que significa o PRONAF? Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele foi institucionalizado a partir de 1996 e de lá para cá, cada plano safra, cada ano agrícola, o seu montante de dinheiro para empréstimo cada vez mais só vem aumentando. Então, é viável utilização desse crédito pelo fato dele apresentar taxa de juros bem pequena, bem baixa e muito também acessível ao agricultor familiar que precisa daquela ajuda, daquela mãozinha do governo. Dentre outras linhas de crédito dentro do PRONAF, podemos dizer subprogramas, existe o PRONAF A, ele é especificamente para quem é assentado da reforma agrária. PRONAF B, para quem é agricultor familiar, pescador, para quem é agroextrativista, para quem é indígena ou até mesmo quilombolas. Agora, quem pode ter acesso a esse crédito do PRONAF? Tem uma legislação federal de número 11.326, muito importante, onde ela dá ali as normas, ela estabelece as diretrizes para um bom funcionamento da política nacional da agricultura familiar. E lá qualifica o produtor, como por exemplo, o agricultor familiar, ele não pode ter mais do que quatro módulos fiscais, ele tem que ter um vínculo com a propriedade e ele apresenta uma mão de obra, como o próprio nome já diz, ele trabalha na propriedade com a mão de obra da sua família. As taxas de juros do PRONAF é muito baixa, como eu já falei para você, varia de 0,5% ao ano, eu falei ao ano, não é o mês, até 4% ao ano. Isso vai depender muito do subsistema, do projetinho que o agricultor precisa. O tempo para pagamento você começa a pagar a partir de dois anos, com dois anos você também, dependendo do projeto, você liquida, como você também pode ter um prazo até 10 anos. Mas isso vai depender do programa, do seu projeto que você vai estar inserido. Agora, aquela pessoa que não tem terra, que não tem título, não tem escritura, não tem posse alguma, ele é um trabalhador, ele pode ter acesso ao crédito do PRONAF? Pode sim, sem problema nenhum, desde que ele apresente um contrato de uso, um contrato de concessão e que esse período de contrato tem que ser superior à carência, superior ao prazo de quitação desse financiamento. Então, é uma alternativa muito boa, queres empreender, queres gerar emprego e renda, queres estabelecer uma relação mais direta com o setor produtivo, produzindo hortaliças orgânicas, atendendo a demanda do seu bairro, do supermercado ou até mesmo de uma rede de supermercado? O crédito rural, ele é muito importante porque ele vai favorecer você emprestar dinheiro, a juros bem baixo e assim você vai implantar o seu projeto e tudo vai dar certo, porque quando nós trabalhamos com o coração, quando a gente trabalha com o cálculo, com uma boa gestão, as coisas acontecem. Se você já é inscrito no meu canal, ótimo, mas se não é, dá uma paradinha, se inscreve no meu canal, compartilhe, deixe um like, deixe nos comentários a sua dúvida, que eu vou dar uma olhadinha e eu posso estar lhe respondendo sem problema nenhum e é uma satisfação do mentor da Hortaliças Orgânicas fazer com que mais e mais informações possam estar sendo distribuída pelo Brasil afora, fazendo com que mais pessoas possam ter acesso a informação. E isso, para mim, é algo tão motivador porque incentivar as pessoas a fazerem, a serem felizes, a estarem realmente fazendo o que gostam, isso é, para mim, muito gratificante. Então, o primeiro passo, consulte o seu banco de relacionamento. E o mais fundamental, busque informação sobre linhas de crédito do Pronave, porque são as mais acessíveis, são aquelas até mesmo incentivadas pelo governo federal e que realmente vai lhe proporcionar um melhor desenvolvimento econômico no seu empreendimento. Temos vídeos toda semana, inclusive a gente está trazendo conteúdos muito importantes para que você possa realmente produzir e fazer com que as pessoas também venham ter saúde e qualidade de vida. Porque imunidade, saúde e qualidade de vida, nós só conseguimos através de uma alimentação mais sustentável, de uma alimentação muito mais consciente, principalmente através dos produtos orgânicos. Até o próximo!